Cherry! Bem-vindos ao canal The World of Cherry and B Teixeira. O que é o presente do gatinho? Olha! É uma boneca de unicórnio. Que é seu? É tudo seu. É a sua boneca. É a boneca desse neném. Oi! É seu. Toma, neném. Neném é seu. É seu. É o neném do gatinho. Você gostou do presente? Você gostou do presente? Que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Porra! É o quê? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Que coisa gostosa. Faleceu. Morri! 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 Música Encaixou Eu sou um gato, mas eu encaixo em tudo Piquitinho Coisa gostosa de sua mãe Gente, estou curta dos tenzinhos desse aqui Música Chega Música 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 Música